Olá, eu sou a Carla Bianchi e este é o programa Papo de Recreio. Vem comigo! Após décadas de reivindicações, a atual gestão do governo federal criou o Ministério dos Povos Indígenas, recriou o Conselho Nacional de Política Indigenista e restaurou a nova FUNAI, rebatizada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas e sob o histórico comando de uma mulher indígena e maranhense. A ministra, também eleita deputada federal pelo Estado de São Paulo, no último pleito eleitoral, Sônia Guajajara. Com esses importantes passos, as ações federais passam a valorizar as áreas ocupadas por povos originários como estratégia de proteção da biodiversidade e mitigação da crise climática. Segundo a Agência Brasil, o Quadro Geológicas reforça essa tendência ao detalhar a publicação do MAP Biomas, o papel das terras indígenas na proteção das florestas. Enquanto o Brasil perdeu 69 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1990 e 2020, as terras indígenas ajudaram a conservar 110 milhões de hectares de florestas. Mesmo assim, embora o Brasil, desde 2008, tendo a obrigatoriedade de garantir o ensino da história e das culturas dos povos indígenas na educação básica, a produção deste material ainda é feita por pessoas não indígenas. Isso ocorre mesmo com o Brasil sendo um dos países com maior número de escritores pertencentes às etnias. Porém, ainda tem pouco espaço no mercado. Mas graças à era das redes sociais, os jovens indígenas influenciadores vêm cada vez mais ocupando espaço com conteúdo de qualidade e de muita importância no rompimento de barreiras. Por isso, e muito mais, se faz urgente ouvir, pesquisar, aprender, defender e falar sobre os povos indígenas originários do Brasil. Todo mundo sabe, e quem não sabe, convido você a entrar na Plataforma Gonçalves Dias para estudar com a gente, que a formação inicial da população brasileira se deu por meio de grupos indígenas, africanos e europeu. Mas, por interesse de uma minoria que esteve por muito tempo nas tomadas de decisões do país, a desvalorização dos povos indígenas e dos povos africanos se perpetuam até hoje. E isso precisa mudar. A luta dos povos indígenas é uma luta que é nossa, é uma luta de todos. Ou você acha que esse desequilíbrio ambiental em nada tem a ver com o garimpo ilegal? E o apagamento das tradições e a diversidade dos povos indígenas? Você não acha estranho? Portanto, o nosso programa convida você a refletir, a pesquisar, a aprender e a conversar sobre a importância da valorização da cultura indígena para o bem da nossa geração e das que virão. Afinal, bem antes da coroa, o Brasil já era a terra do cocá. Na grande maioria das escolas do país, desde 1940, após o primeiro congresso indigenista interamericano, o dia 19 de abril ficou definido como o dia dos povos indígenas. Mas para a maioria das crianças em idade escolar, o dia não é didático e palpável, já que informações construídas por estereótipos criam o senso comum de que os povos indígenas apenas vivem em regiões distantes ou em florestas nas regiões norte e nordeste do Brasil. E esse imaginário não fica restrito às crianças. Adultos reproduzem essa desinformação. Por isso, se faz urgente a valorização das tradições indígenas, desde a pré-escola para enriquecer a visão das famílias, trazendo debates sobre a preservação ambiental, cultura, educação, valores e respeito às diferenças. É de fundamental importância resgatar a história dos primeiros habitantes do território brasileiro, eles que tanto contribuíram para a cultura do nosso país e a herança cultural dos povos originários. E assim, entre tantos temas, destacar a importância do combate à violência sofrida por diversos grupos indígenas. E para combater toda e qualquer violência, há informação e o respeito. Conheça agora alguns nomes de representações indígenas. Cacique Raoni, nascido no Mato Grosso, é respeitado por defender a Amazônia e os povos indígenas das florestas. Em 2020, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Sua infância foi marcada por muitas mudanças de endereço. O povo caiapó é nômade. Raoni começou com a idade de 15 anos a instalar seu famoso disco de madeira, pintado de forma cerimonial e portado sobre o lábio inferior. Foi em 1954 que Raoni e os caiapós encontraram, pela primeira vez, os homens brancos. Aprendeu a língua portuguesa com os irmãos Vilas Boas, famosos indigenistas brasileiros. Miriam Crescu, do povo Guarani e da aldeia Rio das Cobras, no Paraná, é a primeira cirurgiã cardiovascular indígena do Brasil. Aprendeu a ler e escrever com a avó, pois os mais velhos são considerados os membros mais importantes e sábios na aldeia. Ela concluiu os estudos em uma escola pública e ingressou em medicina na Universidade Pública Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Sônia Guajajara nasceu na terra indígena de Araribóia, no estado do Maranhão. Por sua luta pelo reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, em maio de 2021, foi eleita pela revista Times como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. A ativista é formada em Letras e Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão e pós-graduada em Educação Especial. Sônia Guajajara ainda desempenhou o papel de coordenadora executiva da APIB e compõe o Conselho da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais do Brasil. Iniciativa que integra o Programa das Nações Unidas. Nas eleições de outubro de 2022, a líder indígena teve mais de 150 mil votos válidos, foi eleita deputada federal por São Paulo e é a atual ministra dos povos indígenas. Mari Wapichana, de 20 anos, foi eleita a primeira mis indígena de Roraima em 2021. Além disso, a jovem da etnia Wapichana, que também é professora e estudante, acumula 30 mil seguidores nas redes sociais e mais de 2,4 milhões de visualizações. E aí, estão surpresos em saber que existem representações indígenas em todos os lados? Pois é, e no que depender do nosso papo de recreio, vocês vão saber ainda mais. Se liguem nesse top 5 de escritores que vão fazer o seu coração e a sua cabeça viajar por mundos tão nossos, que precisam do nosso respeito e do nosso cuidado. Eliane Potiguara é professora, empreendedora e escritora indígena brasileira. Ela fundou a rede Grumim, de mulheres indígenas, e foi uma das 52 brasileiras indicadas ao projeto Mil Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz. Entre as suas obras mais famosas estão A Terra é Mãe do Índio, A Cajutibiro, Terra do Índio Potiguara, Metade Cara, Metade Máscara, O Coco que Guardava a Noite e A Cura da Terra. Olívio Jé Coupé, escritor de literatura infantil, é um dos mais renomados e representativos escritores da cultura indígena. Olívio mora na aldeia Karukutu, em Parelheiros, SP. Ele é membro do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas, Nearin, e um dos fundadores da Associação Guarani, Neen Porã. Duas de suas obras mais conhecidas, A Ajuda do Saci e A Mulher que Virou Urutal foram publicadas em português e em guarani. Além destas, Olívio é autor de As Queixadas e Outros Contos Guaranês, Tecoa, Conhecendo uma Aldeia Indígena, Literatura Escrita pelos Povos Indígenas e muitas outras. A Ailton Krenak, além de um dos mais renomados líderes indígenas, é escritor, jornalista e produtor gráfico. Nascido em Minas Gerais, trabalha na causa indígena desde a década de 1980. Ele é fundador da ONG Núcleo de Cultura Indígena e foi voz ativa do povo indígena ao discursar da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a atual Constituição Federal Brasileira. Entre suas obras mais notáveis estão Ideias para Adiar o Fim do Mundo e O Amanhã Não Está à Venda. Graça Graúna, escritora informada em letras pela Universidade Federal de Pernambuco, ela é uma das mais famosas artistas indígenas do país. Coordenou o projeto de especialização para a formação de professores indígenas no Estado de Pernambuco, que ganhou notoriedade em todo o país. Entre suas obras com mais destaques estão Tessituras da Terra Poesia, Flor da Mata, O Coelho e a Raposa, O Sapo e o Deus da Chuva, e Baaca, O Pequeno Deus. Daniel Munduruku é escritor, professor e psicólogo. Ele é autor de 52 obras, a maioria lista como literatura infantil juvenil. Engajado no movimento indígena, ele é diretor-presidente do Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais, e membro da Academia de Letras de Lorena. Por obras como O Banquete dos Deuses, Conversa sobre a Origem e a Cultura Brasileira, e Contos Indígenas Brasileiros. Daniel recebeu a comenda do mérito cultural por duas vezes, além do Prêmio Jabuti da Academia Brasileira de Letras. E depois de tantas descobertas, vamos dar início ao nosso quadro Papo Reto, espaço dedicado a ouvir quem entende do assunto. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Iturhan Pompeu, sou da etnia Guajajara, do território indígena Canabrava. Eu tenho 23 anos e eu estou graduando em odontologia. Então, pessoal, falar para vocês que eu sou o primeiro da minha família a entrar na universidade e fazer um curso da área de saúde, que é um curso de elite, é falar para vocês sobre o quanto é importante a educação no nosso país. A educação muda a vida. A educação, ela dá a liberdade de sonhar. E uma educação que é antirracista, ela dá muito mais liberdade para a gente sonhar e realizar os nossos sonhos. Nós indígenas não estamos hoje somente nas aldeias, dentro dos nossos territórios indígenas demarcados. Nós estamos fora deles também e estamos dentro das universidades, não somente como alunos, mas também atualmente como professores e mestres. Então, nós indígenas somos seres capazes de gerir educação e transmitir para outras pessoas. Além de que nós indígenas já temos o nosso saber ancestral e que é muito importante a gente estar estudando também a teoria do não indígena. Por exemplo, no meu curso de saúde, eu preciso dessa teoria do não indígena para que eu possa unir com o meu saber ancestral e para quando eu voltar para a minha comunidade, eu saber respeitar o meu povo e trabalhar com o meu povo de forma que eu vá contribuir de fato com a necessidade dele, com as nossas particularidades, singularidades. Porque existem muitos profissionais que atuam dentro das reservas indígenas e que não são indígenas e que acabam afetando, fazendo violência, racismo e todas as coisas que são contra o que a gente acredita. Então, é preciso sim que nós indígenas possamos sair das nossas comunidades para estudar e depois darmos o retorno para as nossas comunidades. Então, galera, sempre que vocês pensarem em povos indígenas do Maranhão ou fora do Maranhão, lembre-se sempre, nós estamos em todos os espaços. Nós estamos nas universidades, tanto como alunos, quanto como professores. Estamos nas escolas, estamos na política, estamos no judiciário, no executivo, no legislativo, nós estamos nas praças, nas favelas, na zona urbana, em todos os lugares, porque todo lugar é lugar de indígena também, inclusive aqui. Então, abraço para vocês, até a próxima! E agora, vamos ouvir os nossos estudantes. E aí, galerinha, o que vocês querem saber? E aí, pessoal, gostaria de saber onde encontramos grupos indígenas e quais são as entnias? Qual a diferença entre indígena e índio? Quais são os grupos indígenas do Maranhão? Então, pessoal, no Brasil, nós temos dois troncos linguísticos, que é o tronco linguístico Tupi-Guarani e o tronco linguístico Macro-G. Existem regiões do país que tem somente um grupo linguístico pertencente a essa região, a determinadas regiões. Mas, aqui no Maranhão, nós temos os dois troncos linguísticos presentes. E as etnias que se destacam, a etnia que se destaca no tronco linguístico Tupi-Guarani por ser a maior etnia do Estado e ter contato há mais de 400 anos com os não indígenas, é justamente a minha etnia, do povo Guajajara. A outra etnia, que é do outro tronco linguístico, que é o tronco linguístico Macro-G, que se destaca, é a etnia do povo Canela, que é o povo Canela Rancocamecra, Apaniecra ou Memontiumê. Essas etnias, elas são divididas aqui no nosso Estado, nós temos aqui 15 terras indígenas, a etnia do povo Guajajara, ela fica em 11 dessas 15 terras indígenas demarcadas aqui do nosso Estado. O povo Canela, ele vive na região do Cerrado, aqui do nosso Estado, na região do Centro-Sul, que é no Sertão Maranhense, e o povo Guajajara, que é a maior etnia, vive já na reserva de Amazônia Legal aqui do nosso Estado. Imagine, literalmente, dois troncos de árvores com as suas raízes e ramificações e dessas ramificações ou raízes, ou desses galhos de árvores, imagine que são os dialetos. Daí, no nosso país, tem 305 etnias de povos indígenas e mais de 270 línguas indígenas faladas, incluindo o tronco linguístico Tupi e o tronco linguístico Macro-G. Então, nós temos uma diversidade imensa de povos indígenas só no nosso Estado e também fora do nosso Estado. A diferença entre a palavra índio e indígena. Então, pessoal, a palavra indígena, ela é o contrário de alienígena. E a gente já sabe o que é alienígena, né? Que são os extraterrestres. Nós indígenas somos denominados com essa nomenclatura por conta de que nós já estávamos nessa terra antes da invasão acontecer. Então, assim, essa terra é Pindorama, que é o nosso país Brasil. Então, excluam do vocabulário de vocês a palavra índio, porque ela se dá por conta de uma confusão histórica, que a gente precisa mudar isso e, por favor, repassem. Índio é um termo racista, tá? Além do termo tribo e etc. Você sabia que a rede pública de ensino do nosso estado tem atividades incríveis a partir da educação indígena? Conheça uma delas em nosso quadro Papo Nota 10. Executadas aqui na escola são educação ambiental, aula prática em 15 em 15 dias com os alunos e também com a cientização dos alunos com profissionais de saúde uma vez por mês. Isso traz o bem para a nossa saúde falar sobre saúde. Isso também traz o amor que a gente saúde tem por nós. Isso é importante em nossa saúde, isso é nossa vida. Sem saúde a gente não é nada e muito obrigado pela oportunidade. E aí, gostou do nosso tema? Quer saber mais? Acesse a nossa rede social e fique por dentro de todos os assuntos que bombam do recreio à rede social. Até o próximo Papo de Recreio. Que maravilha... Não, gente. O que é isso? 3, 2, 1. Que maravilha. Parabéns pelo... Não, gente. De novo. Que maravilha. Parabéns pelo trabalho. Não, gente. Isso tá muito... Não, gente. Não, gente. Legenda Adriana Zanotto